Põe dois filhos no mundo, né? Faz tudo do bom e do melhor, com toda dificuldade que qualquer mãe eu acho que deva ter pra poder ter um e o outro na bandidagem. E dois irmãos que mataram um rival pela disputa de território do tráfico de drogas. Então a gente tá falando de um crime que envolve dois assassinos e uma vítima que os três são traficantes. É, um era porque esse já foi. A gente tem as imagens deles, dessa vez até estão sendo divulgadas pra ajudar você que nos assiste a identificar de alguma forma essas pessoas, se viram um crime, se é testemunha, ajudar com qualquer informação com a polícia. Eu vou conversar com a delegada Rafaela Azzi, na Delegacia de Investigação de Homicídios. Boa noite, doutora Rafaela. Boa noite. Explica pra gente melhor esse crime que aconteceu, não foi agora não, foi em maio, né? Exato. Mas foi na frente de uma academia, até tem imagens que flagraram esse caso. Boa noite. Boa noite. Pois bem, é um crime que aconteceu em maio, agora no início do ano, né? A vítima tinha uma vida dada à mercancia de substância entorpecente. Havia já uma rixa entre os algozes, os investigados pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, e a vítima Giovanni. Tudo que foi apurado aponta que, de fato, a motivação do crime é relacionada à disputa territorial do tráfico de drogas. A gente tá vendo as imagens deles, mas dessa vez a gente vai divulgar o nome. Kaique Felipe Vaz Salgado Valadares e o Fabiano Silvano Salgado Valadares Júnior. Irmãos e a família desses dois chegou a buscar a polícia. A Natália falou, né? Dessa frustração que deve ser pra uma mãe criar dois filhos pra virarem bandidos. Perfeitamente. Primeiramente, é importante considerar que a divulgação das imagens, ela é justificável, porque a investigação do crime de homicídio, ela depende, assim como tantas outras investigações, da prova testemunhal. Então, a Polícia Civil espera que, com a divulgação das imagens dos investigados, testemunhas nos procurem pra relatar aquilo que elas viram. E tenham certeza da atuação estatal num crime tão violento como esse, na pronta resposta da polícia, né? Com a captura desses investigados. Com relação à segunda pergunta, que é da conduta da família, todas as vezes em que acontece um crime como esse, a gente recebe essa família, escuta essa mãe, esse pai, esse irmão, companheiros, companheiras, pra até entender se a vítima vinha sendo ameaçada, se ela vinha reportando alguma dificuldade, se ela, dado a profissão ou dado o tipo de vida que levava, como é o caso dele, queixava-se de rixas anteriores, de ameaças. Então, a gente recebe essa família, acolhe essa família e traduz, e coloca no papel e reduz a termo aquelas queixas que a família já nos reporta. Pois é, uma situação realmente delicada. Esse crime, doutora, aconteceu no Conjunto Vera Cruz 2, mas qual que era a atuação do tráfico deles? Eles agiam em uma área maior? Qual era a intensidade? Tem mais pessoas ligadas pra vocês prenderem? Pois bem, a atuação desses irmãos, desses investigados, é ali no Conjunto Vera Cruz 2. Notadamente, a gente sabe que eles tocavam o terror, com perdão da expressão, num conjunto residencial ali da região, local onde hoje a Polícia Civil cumpriu um mandado de... dois mandados de prisão e três mandados de busca em desfavor dessas pessoas pra apurar esse crime que aconteceu no início do ano. Vou pedir pro pessoal da edição colocar novamente as imagens que estavam... Esses aí são os dois irmãos presos, mas vocês conseguiram, através dessas imagens de monitoramento, foi a hora em que a vítima caminhava pela calçada e foi surpreendida por uma moto onde estavam os irmãos. E aí aconteceram os disparos. A gente vê até que do outro lado da calçada, parece que tem um pai com uma criança, enfim, que pega e protege e sai correndo. Isso aconteceu às 7h20 da noite. Exato. Do lado de cá da calçada é uma mãe com uma criança. Foi em frente a um estabelecimento de exercício físico, uma academia de ginástica, né? A vítima estava apenas andando, não era frequentadora do local. E, inclusive, o estabelecimento estava sendo frequentado por outras pessoas. Então, eles vendiam droga ali naquela região? Aquela região é uma região muito próxima, três, quatro quarteirões da residência dos investigados. Então, o domínio deles, a traficância deles, não se limita a um quarteirão, dois, mas sim a região toda. É uma situação complicada. Obrigada pela entrevista, doutora Rafaela. Natália. Natália.